Seguinte, recentemente eu fiz um vídeo sobre os Estados Unidos e qual é um dos melhores BR pra jogar nele, pelo menos na minha opinião, né? E hoje a gente vai fazer isso de novo, só que agora na França. Como vocês podem ver aqui, eu não pei a França inteira, mas eu tirei uma conclusão disso aqui, nada daqui presta. Mas no meio de tantos tanques, tem alguns que salvam um pouquinho, bem pouquinho. Olha esse brabo aqui. É exatamente o mesmo tanque que tem nos Estados Unidos e que a gente já gravou, só que agora muito mais acabado. Olha o tanto de ferrugem que tem aqui. Tem uma blindagem inteira só de ferrugem. É meio humilhante, né? Um dos melhores tanques franceses ser um tanque americano. Mas se a gente juntar ele, o Crusader, que é um tanque britânico. E esse F6F aqui com os Rockets Teeny Teen, dá pra amassar, amassar firme na partida. 107mm a criança perfura. Ainda leva 2 de mil se quiser. Então a gente vai com esse combão aqui pra partida pra eu provar pra vocês que há uma luz no fim do túnel na nação francesa. Vou começar com o Sherman. Essa munição dele aqui é muito boa, só que tipo assim, ela não é boa pra todo mundo, mas ela é muito boa. Essa aqui é pau pra toda obra, perfura tudo, a gente vai com ela. Só que tipo assim, o dano que ela causa dentro de um tanque é muito pequeno, mas dá pra desenrolar. Eu não sei se os tanques são muito fracos, esse tanque aqui é o brabo. Mas a blindagem nessa chapa aqui da frente é muito boa, velho, é muito boa. Tipo assim, de frente dá pra contar os tanques que destruiriam esse aqui, tá ligado? Eu acho que quase nenhum americano destruiria esse aqui. Os tanques alemães já, tipo, tem uma paz de tanque alemão que destrói. Deixa eu avançar aqui. Ó, a gente já tá capturando o C. Dá pra meter um louco mais com ele aqui, porque ele é mais confortável, tá ligado? Você não morre só num tiro. Escutando motores, hein? Escutando motores. Aqui em cima, ó. É o T-34 ainda. Canalha. Ah, morreu. Ainda bem que ele morreu, porque eu não ia ver ele por causa da grama. Parece que o cara capturou o C e vazou, né? Que não tem ninguém aqui. Capturou o C é uma boa que a gente vê o mapa inteiro. Ah, o Puma meteu louco, né? Meteu louco. Ih, o cara... Aqui, ó. Ah, não acredito nisso. Deixei ele com o Tocicola. Não vira mais a cabeça. Aí, foi. Eita, porra. Esse efeito sonoro aí é novo, hein? Tá no vídeo onde veio, não. Foda que de longe, esse canuzinho aqui pequenininho dele, eu não dá conta, não. Vamos sair do objetivo aqui, porque é suicídio ficar ali, né? Todo mundo vai chegar já olhando pra lá. O cara vai ficar um pouco distraído daqui de cima pra ficar atirando lá embaixo. Pera que eu tô escutando o motor por aqui, ó. Ah, tá bem aqui embaixo. Calma aí, calma aí. Eu vou dar a volta. Parece que são dois, inclusive. Ih, tem mais dois aqui. Ai, fodeu. Ah, logo o soviético do caralho. Se ele errar, é dois minutos de longe essa merda aí. Volta, volta, volta. Ah, acertou, velho. Desgraçado. Eu não sei se eu vou com o tinitinho ou se eu vou com a bomba. Vamos com a bomba. A bomba é mais garantida. E o tinitinho também enferrujado. Nossa, tem uma pá de avião deles ali, ó. Tem logo três. E eu tô carregando essas duas trahas aqui. Vou ter que já chegar chegando num tanque ali e ir pra dogfight. Talvez nem dê tempo do jeito que esses caras tão. Ah, esse aqui tá pedindo pra levar, hein? Vamos ver que esse aqui eu acho que dá pra pegar ele mesmo com as bombas. Ali, se ele cotoco... Vai cair? Oh, vai cair. Tá, vamos ver se eu jogo a bomba em alguém. Porque meu avião aqui tá voando que nem uma galinha. Cara, não acho, velho. Não é possível. Ah, tá ali, ó. Tem dois. Não sei se ele acabou de sair do spawn, mas eu vou jogar assim mesmo. É logo um anti-aérea. Ah, já foi logo dois. Toma. Eu acho que um canalha ali sobreviveu. Cara, tô ouvindo barulho de avião e não tô vendo. Porque tinha mais outros dois aviões, né? Além daquele que eu derrubei. Tô vendo todas as sujeiras do meu monitor, mas não tô vendo esse avião. Tirar nesse cara aqui que tá... Tá pedindo, né? Tá pedindo pra tomar. Ah, já foi. Derrubei aqui o do outro cara. Ah, tem mais um ali. Fui debaixo da ponte ainda, viu? Se ele olhar pra outro canto ali, eu já desço rasgando tudo. Ele parou. Ele parou porque tá olhando pra cá. Aí, já foi. Pô, já matei acho que uns... Já matei cinco. Avião? Quer dizer? É avião? Não, é tanque. Um carente ali. Mas eu tô ouvindo um avião bem de longe. Tipo, bem de longe mesmo. Caralho, olha a paz de bomba que caiu aqui, velho. Eu vou voltar. Eu vou voltar pra base porque... A gente tá perdendo solo. Eu posso voltar com mais duas bombas. Pra ganhar tempo aqui, eu vou fazer um pouso super kamikaze aqui, velho. Tá da frente. Os caras de um mau viradão, tá? Eles pegaram o A e o C e a gente ainda tá sangrando. Ó, tem um tank aqui, ó. Logo uma caixa de sapato. Ah, acho que caiu na frente da pedra. É, caiu na frente da pedra. Tem mais um ali, ó. Caralho, caiu em cheio nele, coitado. Ah, nem precisava disso. Acho que com o ponto 50 mesmo dá pra destruir. E eu acho que eu vou tentar fazer uma loucura naquele C, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.